Finalmente, essa é a minha chance. Lembre-se disso, você só vai atacar quando ele estiver distraído. Entendi. Desde quando tem águas por aqui? Geralmente não é um bom sinal. Só que faltava, cara. Pra onde ela foi? Te peguei, Ozzy. Ah, não, você não. Epa, consegui. Tá indo bem, Luter. E o essa, tio? Continui praticando. Assustei ele. Olha aqui, seu fio menor aprendizem, você também. As pernas. Não, nada de perto. Tá se fio acusado. Ah, tem medo. Ei, aí não. Ele jura mesmo que sabe se esconder. Ah, quer saber? Não vou ficar pra ver essa vergonha alheia. Vamos, tio Ed, vem só mais um pouquinho. Não sei por quê, mas tô com a impressão de que tem alguém me observando. Ou talvez eu esteja enganado. Ninguém é maluco de tentar assustar a mim. O mestre da furtividade. A não ser que esse alguém seja muito amador, não é mesmo? Ah? Inicia. Você me viu? Ora, você é o trapaceiro. Menos, você tem muito o que aprender. Não, eu fiz tudo certo. Não fez, não. Eu ouvi você respirando. Como é que é? Sim. Meu tio falou pra não dar ouvidos a você. É por isso que eu sou melhor. Não, nunca foi. Você sabe o que eu sou. Não é. Sai daqui, sua amada. Dá um jeito nesse moleque. Calado, eu já tô indo. Ei, Lothar. Admita, eu sou ninja. O quê? Você se mija? Não, eu não disse isso.